Como começa o vlog de hoje? Como prender? Aqui. Começou. Você tá atrapalhando a minha filmagem. Eu sei. É que eu quero andar louco. Gente, eu achei esses óculos lindos pra comprar. Tá enxergando alguma coisa? A tela ficou meio zoada, mas eu acho que eu tô. Ela fica bem zada. A gente só quer falar que a gente tá entrando no primeiro brinquedo, que é o Brinquedo dos U.S. Awards. O Rodrigo vai falar assim o vídeo inteiro, porque ele tá usando a parede. Já sei. Isso pode ser o Thumb. Não sei explicar pra vocês o tamanho do enjôo que eu tô sentindo. Eu tinha esquecido como eu fico enjoado nesses simuladores 3D da Disney. Não entendo como as crianças conseguem ir nesses simuladores sem ficar enjoado, porque eu tô muito velho pra isso, sério. Não precisa mais treinar. Já vem com seus gominhos prontos pra você. No caso, isso é você eles ou você eu? Você é você. Colby. Quero tomar um sorvete. Vamos tomar um sorvete antes de ir na montanha russa. Quem fala isso? Essa montanha russa é tranquila, não enjoa. Quem fala? Quem fala? Ai meu Deus. Eu falei que o sonho dela é que eu casasse. Tá linda, linda. Tá linda. Agora a gente vai nas minhas atrações favoritas desse parque, que são a montanha russa do Rolling Stones e o elevador que cai, que não é dos Rolling Stones. Eu adoro os mitos. Eu adoro os mitos. De segurar a câmera. Ah, você tá fo... Caraca, tava gravando. Então ele vai ficar segurando, porque eu tenho de fato dificuldade. Aqui ó, eu não tô nem fazendo força. Eu não sei nem fazer força. Tá uma fila enorme pra montanha russa, mas com o Fast Pass a gente conseguiu for a fila. O Fast Pass você pode agendar três por dia e você marca um horário pra atração. Só que assim, nessa época que a gente tá, a gente tá em setembro, é muito tranquilo de agendar. Mas ano... não sei lá, há uns anos atrás quando a gente veio, tava em alta temporada e o Fast Pass acabou das atrações. Foi por isso que a gente não tinha conseguido. E agora a gente tá fazendo uma hora. E eu tinha esquecido dessa montanha russa, que ela tem loops. Ela tem loops. Ela tem loops. Ela tem loops. E aí, o que que aconteceu? Eu estava com as pernas abertas, com a mochila no meio das pernas, a mochila quase foi embora. Eu estava com as pernas abertas. Muito, muito preocupante. Eu fico puxando a baba do aparelho com a boca. Olha o barulhinho que faz, ó. E agora a gente tá esperando... Olha eu olhando o meu relógio. Esperando da hora da gente ir pra... Da hora do nosso Fast Pass da Twilight. Desculpa. Desculpa. E pra fechar o dia, é óbvio que a gente veio naquela parada obrigatória de todo mundo que... Que curte comer... Coisas de comer. Coisas de comer. Eu nem entrei e já tô pegando. Não fui no meu prato. Caraca. Eu vou ser a maior nojeira da vida. Eu acho a maior nojeira do mundo. Agora ele tá com mania de deixar copo com dentadura espalhado pela casa. É a nova mania dele. Mas eu ia falar do meu prato. Sempre que eu faço um prato no Whole Foods, parece que alguém rumitou no meu potinho e... É isso. Que malasanha aí, Roberta? De vegetais. Então, a gente vai se despedir de vocês com a lasanha da Roberta. Fiquem com essa imagem, é muito bonito. Online就到 aqui. Que coisa que eu vou fazer com a sala. Dizелаer à entrada. Dizela de ropa... Um jogo atéicitamos na tuausa. Ah, é muita gente. Ah coisa! Vendo accomplish nasceu em portar... Vendo a vestán na sungai dos barrage, Nными campir has Ark. Obrigado.